Oi galera do programa FANICTO e hoje vocês vão conferir um grandíssimo barato que é o primeiro concurso de drag queen que rolou aqui em Mogi das Cruzes. Eu trouxe aqui hoje, né, uma pessoa que eu gosto muito, conheço desde quando era, pode abrir aí produção, desde quando era pequenininho, porque na época era pequenininho, agora ficou grandinha, né, querida Jaqueline Aquela, Jaqueline Aquela, que bom ter você pela primeira vez aqui, batendo um papo aqui no programa FANICTO. Obrigada pelo convite, vou dar uma de comentarista hoje, né, vamos descer a lenha. Vamos descer a lenha pro bem, se for pro mal também a gente desce, porque... O mal desse é pras invejosas. Tá certo, mas olha, realmente nós duas participamos como juradas nesse dia, né, que rolou esse primeiro concurso, que foi lá no centro cultural, né, no centro cultural, e eu queria que você falasse assim, uma maneira geral, o que você achou, qual a sua opinião, como é que foi esse primeiro concurso? Eu acho que o primeiro concurso de drag queen veio na trajetória da primeira parada mojiana gay, LGBT. E faz parte, vai fazer parte do calendário agora, daqui por diante. Então, foi uma conquista, entendeu? E Moji tá, eu acho, eu tô bem afastada, que tá muito poucas artistas nesse ramo. Então, as de fora, Tiffany Brandão, mais seus auxiliares, pegaram esse, vamos dizer, esse gomo, né, da coisa, e botaram pra quebrar e fizeram muito bem. Eu achei muito legal, claro, foi o primeiro, né, muitas coisas, vai perceber, ó, na próxima gente já não vai fazer isso, já não vai fazer aquilo, né, por exemplo, já vou até tocar no assunto, eu particularmente, não sei qual sou opinião, é, em relação a gente que foi juradas, né, é, cada, cada jurado recebeu uma folha, é, pra poder, é, dar nota em categorias diversas, como maquiagem, como simpatia, como performance, como a vestimenta, a roupa que tava vestindo, e por exemplo, me deram lá uma folha que não tinha nada a ver comigo, pra mim poder, maquiagem, que que eu entendo de maquiagem, mal, passo batom, um, um rimeuzinho, ó, um delineadorzinho, e olha lá, às vezes nem tô, né, então, assim, é, eu achei que aquilo, eles tinham que, pra poder fazer isso, eles tinham que, primeiramente, ver com cada jurado, né, qual, é, o perfil de cada jurado, pra poder julgar melhor, né, porque, aí, essa parte eu realmente, eu não, no fim eu acabei julgando tudo, vou ser bem sincera, mais ou menos tudo, eu, porque não tem como, né, você, que que adianta você julgar, porque o prêmio, não foi prêmio pra maquiagem, prêmio pra roupa, prêmio pra, entendeu? Se fosse, tudo bem, mas foi um, o prêmio foi, no geral, pra melhor, no geral, entendeu? Então, acho que deveria, eu, na minha opinião, acho que isso é uma coisa que deve ser revista pro próximo ano. É, mas é que, por isso que vem a palavra Miss, né, a Miss, ela tem que ter todas essas características, simpatia, maquiagem, tem que ter uma roupa adequada, ter a performance, então, é um conjunto, não adianta, se fosse só drag queen, ela fosse lá e balançasse o cabelo, dava aquele tombo que elas se jogam hoje em dia, que eu acho o máximo, adoro gente jovem, se tivesse, basta eu, basta nós, nós estamos ótimos, adoro gente jovem, eu acho que todas, assim, tirando uma, duas, que, sei lá, elas estavam passando por lá, mas o resto tava, foi muito legal, foi muito legal, drag barbada, que a princípio me... Tava lindíssimo, como é que é o nome? Uma graça daquela pessoa. Jesse. Jesse, coisa mais linda, o escanto. Uma mãe maravilhosa, apoiando, uma coisa que muitos de nós não temos, né, não tiveram. E a emoção que rolou também, né? Ah, é uma choradeira, né? Uma choradeira, a mãe dela, a gente fala, é ela, mas com barba, é que aquela barba, não sei, no negócio, nem sei se falou ela. A mulher de circo. A mulher de circo, mas uma graça, uma seria, depois vocês metem um pau em mim na... Não, é brincadeira, é brincadeira, é uma simpatia, Jesse. Se não tiver humor, se não tiver humor pra ser drag, pode cair em casa, se diz em televisão. Jesse. Jesse. Jesse, amei, Jesse, você, amei, fiquei apaixonada, simpatia, sua mãe, enfim. Vamos dar uma paradinha, vamos conferir, flash, daqui a pouco a gente volta a bater papo. Bora. Põe pra rodar. Põe pra rodar. Vamos lá, nossa concorrente número um desta tarde. O nome dela, One Head Bloom. Say what I feel, Brazil, you have so much appeal, a great place to serve a seafood meal. Oh, Brazil. Põe pra rodar. Põe pra rodar. Põe pra rodar. Com vocês, Vanessa Hawkins. Liga no meu proceder, sigo em frente, voa, vem, vem, dança, brilha, deixar o som guiar, levar, leva na roda e xinga, xinga, leva na roda e xinga, xinga. Recebam com aplausos, Duda Bredeo! 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 Vamos lá com vocês, Alexia! Duda Bredeo! Duda Bredeo! É isso aí, tava muito legal, muito legal. Eu, particularmente, gostei demais. Agora, me fala uma coisa, né? O que você, particularmente, achou, num geral, de todas as candidatas? Assim, um resultado, você gostou do resultado, você teria outro resultado? Olha, eu acho, no meio gay, existe uma palavra que a gente fala que tem máfia, né? E sempre haverá máfia, entendeu? Uma coisa do nosso gueto, né? E nunca vai satisfazer todo mundo, né? Uma vez já me compliquei, porque eu falei, seria do rosa se todo mundo gostasse do verde. Mas, peraí, quando você falou máfia, quando você fala, assim, dá a impressão, acho, da gente que tá escutando que houve alguma proteção pra que o resultado acontecesse daquele jeito. Eu não entendi direito. Até vão me explicar pra... Só por causa que tem candidatas, que é um grupinho ali, tem outro grupinho aqui, tem outro grupinho aqui, entendeu? E essa aqui, não sei se você percebeu. Eu achei muito feio, por exemplo, a hora que deu resultado, entendeu? Todo mundo sai do palco. Você não percebeu isso? Ou era combinado? Eu também não sei isso. Percebi. Então, não sei se isso é combinado pra deixar espaço pra todo mundo, né? Mas eu achei, assim, meio chato, porque eu, acho assim, a partir do momento que você foi um sapato alto, um batom na boca e foi lá se chacoalhar, já merece 10. É. Entendeu? Se você sobressair, você merece 11. Tá, entendi. Esse é o meu modo de avaliar as pessoas. Por quê? Pode falar. Porque é muito fácil apontar. É muito fácil gritar dentro de um carro pra gay. É muito fácil. Entendeu? Agora eu quero ver sair com o salto 18, sair com o salto 22, sem tropeçar, com uma cara belíssima, como tem muitas das candidatas aqui. Foi bom você falar em tropeçar, porque aquele palco tava um perigo. Você, gente, né? Você viu o palco? Meu Deus, e eles pulavam. E Jesus amado com aquele salto enorme, o palco parecia que não tava firme, né? Pelo menos essa impressão. E eles tiveram, elas candidatas tiveram que se virar naquele palco, batendo cabelo, pulando, dando, fazendo espacato, enfim, né? Fizeram o diabo ali, né? Eu achei muito original. Teve Pabllo, teve Ludmilla, né? Tem forró, teve samba, tem de tudo. Eu sou uma pessoa que muito difícil não me agradar. A única coisa que me agrada é gente grossa. Isso, concordo. Eu já não. Eu não é que é coisa que me agrada, não. Porque quando eu tô ali profissionalmente agindo, por exemplo, como jurada, como também já sempre sou jurada do concurso lá do Miss e Mr. Akimatsuri Jr., muitas vezes eu saio revoltada de lá. Tudo bem, pode dizer, ah, é uma bobagem, é uma brincadeira, mas as crianças, as mães que colocam as crianças lá, elas querem que seja um resultado certo, com credibilidade, um concurso com credibilidade. E, nossa, eu já vi cada jurado ali, ai, sabe, você vê que não tem condições nenhuma de estar julgando e estar ali, julgando, né? Ai, eu fico por dentro, assim, muito, muito brava. Em relação ao resultado desse Miss Drag, né, Drag Queen, eu, particularmente, gostei do primeiro lugar. Eu acho que se aquela moça não ganhasse o primeiro lugar, eu ia ficar muito frustrada, porque ela, realmente, de um rosto, uma pessoa, uma pessoa linda! Apesar de que, não sei por qual motivo, eu até cheguei a perguntar se ela tinha algum dente podre, alguma coisa assim, porque ela não sorria! Ela não sorria! Uma menina linda! Com nervosismo! Não, mas na, na, na... O concurso, ele foi, assim, crescendo, porque, pra mim, as quatro últimas candidatas, o concurso foi, fechou com chave de ouro. As últimas candidatas, pra mim, tá? Com roupas simples, mas roupas fluorescentes, bailarinas de primeira, entendeu? E sem carão. Como é que é o nome daquela que ganhou mesmo? Muito linda, simpática também, só que ela tem que sorrir, mas ela não sorri. Eu perguntei até pro Ficumaro, Ficumaro. Não, falando sério, não tô brincando, não. Vocês podem rir, mas eu não tô brincando. Falei, Ficumaro, ela tem algum problema, ela não tem dente? Ou ela tem algum dente estragado? Ele falou, pior que não, Patrícia. Ela tem um sorriso lindo. Então, Sasha, por favor, por que você não sorriu? A gente quer saber. Deixa recadinho lá pra mim. Mais sorriso, menina. Eu não vi um sorriso teu. Tem que sorrir. Tem que sorrir. Ainda mais agora que eu soube que teu sorriso é lindo. Então, Sasha, ligadinha aí, porque é o que eu senti. E muitas pessoas falaram lá no dia que ela tinha que sorrir. Passa antipatia, né? Se você não sorrir, você não... Mitidez, mitidez. E não é o caso dela. Ela é uma graça de menina, Sasha. Linda e corpinho perfeito. E não é o caso dela. Então, é só uma dica construtiva, tá, Sasha? Muito bem. Vamos dar uma outra paradinha. Vamos conferir mais atrás, que tem tanta coisa pra mostrar. Recebam a Luane. Luane. Ai! Eu vou sentar e vou quitar e vou descendo de uma vez, de uma vez. Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar. Sentou, 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 sento e quico devagar. Sentou, 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 sentou e quico devagar. Eu peguei, tô preparada pra atacar. Quando grave bater eu vou quitar. Na frente, na cara, vou jogar. Ah, ah, e retornar. Ah, ah, não prepara que eu vou jogar bem na sua cara. Ah, 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 porraquinha. Me segura. Quem é esse cara? Que quando ele chega meu coração dispara. Olhos nos meus olhos respeitou minha cara. Quase fico louca se ele não me repara. Menino, para! Moleque brasileiro, vai ser o pioneiro. Moleque brasileiro, pode chegar sem medo. Moleque brasileiro, ser o primeiro Moleque brasileiro, beijar seu corpo inteiro Homofóbico de bosta, ele acha que é terrorista Mal sabe ele que tá julgando uma artista Vou passar lá na Rana pra comprar nossas bebidas Leona tá bacana e diz, ai parceiro é ficha Lucrecia tá quicando com surra A Jessie e a Manu tão bem plenas na piscina Então vem peitar o bonde das atrevidas Pois tu acha que é quem pra se na nossa vida Então vem peitar o bonde das atrevidas Pois tu acha que é quem pra se meter na nossa vida Maybe it was all too much Too much for a man to take Everything's bound to break Sooner or later, sooner or later You're all that I can trust Facing the darkest days Everyone right away We're gonna stay here, we're gonna stay here Ah, ah, ah Just hold on till we go When it all falls, when it all falls down We'll be two souls in a close town When it all falls, when it all falls down We'll be two souls in a close town Vem pra cá Leticia Victoria Uzumaki Yeah! 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 We all got problems, we all got comes and they go When I'm in trouble, I know where to go When things tear up, I hold my head high Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aquelas apresentadoras? Aquela me estragou. Me estragou. Me estragou mesmo. Porque eu fiquei completamente apaixonada por aquela apresentadora baixinha. Que coisa linda. Uma artista. Uma atriz. Que divertida. Que pessoa gostosa. Que pessoa... Sorridente. 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 Uma energia. Dá uma vontade de apertar. Essa me estragou. Da onde que é essa moça? Gente. Mas ela não é de Moji, né? Alguém me falou. Não sei se ela é de Itaco... Não, não. Parece que ela mora em Itacoa. Alguém me falou alguma coisa. A maioria de Itacoa. É. O movimento lá é bem mais forte do que daqui de Moji. É porque parece que lá já... É lá que tem o G? Que é o G que tá lá à frente. Que já tá na décima segunda parada gay. É isso? Ou eu tô enganada? Lá em Itacoa é um movimento bem grande. Tem nomes maravilhosos como a Alicaterine Domenegatti, Samanta, Sérgio Marques, Thelma e muitas outras que... Eu queria aproveitar e pedir perdão. Perdão não, desculpa. Porque é muita gente que a gente conhece nesse meio. Eu tenho quase 30 anos de noite. Entendeu? Aí você não deixa de falar um nome, Patrícia, porque só me... Quer ser o de mim? É. Você não me convidou, mas eu tô aqui como convidada também. Você me convidou? Tipo, por que ela? Ué. Porque você é meu bebê que eu conheço desde pequenininho e eu gosto muito, 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 muito. Eu quero mandar um beijo pra Mistragô, que é a apresentadora. Antonieta. Antonieta, loirão. Aquela maluquete daquela assistente lá que não sabia barrer, ficava com aquela vassoura. Sim, a salva-vidas, o palco. Que figura aquela menina. A programação, tudo. Ela vinha com a vassoura, barria mal pra burro. E teve uma técnica lá que escorregou, porque ela deixou uma quantidade de enfeites, né? Ah, mas se não acontecer essas coisas, nem coisa de gay não é gay. Aí, desde o abismundo, de televisão. A Mizaki Matsuri, né? Não. Claro que cai. Caiu. Todo mundo cai. Todo mundo cai. A artista cai, que apresenta, a dançarina cai. Não tem como, né? Principalmente se for ao vivo, né? Não tem como, não tem como. Agora, em relação à apresentação das candidatas, num geral, eu acho que foi, num geral, assim, foi legal, né? A apresentação, a vestimenta. Eu, particularmente, gostei. E, né? A gente vê que cada um teve um cuidado especial, né? De estar bem arrumado, de se apresentar bem, né? Eu acho que isso que é importante, né? Então, é esses conselhos que ela tá falando. Nós estamos aqui pra falar de críticas construtivas. Então, é aquela coisa, na hora que você vai se apresentar em qualquer lugar, uma entrevista, alguma coisa, você tem que vir muito bem maquilada, você tem que vir muito bem vestida. Já pensa no que você pode falar, o que você vai fazer. Porque não é vir e passar pelo palco. Entendeu? É vir e chocar, né? E chocar. Deixar alguma coisa, marcar, de alguma maneira. Porque, é o que eu tava falando pra você, as pessoas esquecem muito rápido também. Entendeu? Só quem é dos anos 95 pra cá, que tão aí na noite, essas coisas, sabe quem é a Jaqueline e aquela. Agora, quem começou agora, que tem 18 anos, não sabe. Porque já tem uns 7 anos, 8 anos que eu tô afastada. Entendeu? Mas isso não me incomoda nada, porque eu já fui linda, já fui gostosa, sou inteligente, sou carismática. Eu sou tudo que... Você é muito querida. Eu sou suspeita, né? Eu sou suspeita. Beijinho, beijinho pra quem não gosta, não é? Tô aqui com Patrícia, tem um monte de madrinhas, um monte de amigos. Isso que é o importante você construir pra sua vida. Caráter. Você manter seu caráter. E a mamãe, pra dar boa? A mamãe vai fazer... A mamãe vai dar beijo. Quanto? Como é que ela esqueceu, não? Fumia. Fumia, é, Fumia, é, beijo pra você. 80 anos já. Nossa, eu não saía da sua casa, lembra? Ô, Fumia, que saudade. Saudade de você, viu? 80 anos. 80 anos. Parece que foi eu. Vamos dar mais uma paradinha, vamos conferir aí mais imagens desse dia, que eu curti demais. Bom demais. E essa é a Jessy! 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 Desire there is gonna be a place Where there is a place Someone's bound to get burned But just because it burns Doesn't mean you're gonna die You gotta get up and try, try, try 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 Vem pra cá, Manu! 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 Vem pra cá, Sasha Knulls! Vem pra cá, Manu! 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 Música Música Receba o Michelle e o Drummond! Música 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 O que é isso? 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 Os gays precisam, eu sempre estou presente, sempre estou ajudando, sempre estou participando, faço isso com muito carinho, faço isso com muito amor. Muito orgulho de ter sido, de ser a rainha dos gays, que nem uma vez rainha dos gays, eterna rainha dos gays, tenho muito orgulho disso. Graças ao Valdir, a Val, estou nervosa, Valdir de Oliveira, um beijo, Val, a gente te ama, coração, coração junto. O Valdir é ótimo, é de um coração. Nunca vi um coração igual dele, gente. Valdir, você sabe que você mora aqui. Você mora inteiro em mim aqui, inteirinha em mim, Val. Esse ano foi a Adele, né, que muitos compromissos, né? Aí não deu pra lá. Alguém conhece a Adele? E? Alguém conhece a Adele? Alguém conhece? A Adele do BBB. Ah, Adele do BBB. E a Patrícia Heróis, alguém conhece? Já teve a Mariana Vico. Teve Cidinha Pires. A primeira foi a Ana Melo Freire. A Nídia Santos, que é tudo de bom. E teve um monte, teve um monte. Não vamos começar a falar que a gente não para mais. Eu só tenho que agradecer você de ter aceitado esse bate-papo aqui, porque a gente precisava inserir as imagens e nada melhor do que você, porque eu já matei minha saudade também. Parabenizar a todos que participaram, todos os merecedores, parabenizar os jurados, parabenizar todas as candidatas, todas as pessoas que tiveram presente. O Rodrigo Valverde, o vereador Rodrigo Valverde, estava lá presente. E eu soube que ele que doou as faixas, as coroas, pelo menos eu soube que foi ele que fez essa doação. Que legal, viu, Rô? Um beijo pra você, Rodrigo. Estava lá com a mamãe dele, que é uma fofa. Enfim, e parabenizar, e o ano que vem tem mais, e cada ano com certeza será melhor. Porque é o primeiro concurso de Miss Drag, e é a primeira parada gay que está rolando em Mogi das Cruzes. E cada ano com certeza será muito, muito melhor. Obrigada. Obrigada a você. Queria agradecer também toda a organização da LGBT, Roberto Fucumaro, Enzo, Soninha, Beraldo, Vânia, Tânia, Enzo, um monte de gente. E deixar um recado, né, pro público gay, que as eleições estão aí, entendeu? Então pra prestar atenção, porque a homofobia, às vezes, está dentro de casa, entendeu? E é muito triste isso. Qualquer tipo de preconceito é triste, inaceitável. Veja bem quem é seu candidato. Não adianta ele estar lá na parada, entendeu? Mas na hora que você precisa de uma maca pra levar um amigo seu pra um hospital, ou uma mãe sua pro hospital, ele não pode te ajudar. Ah, eu vou atender esse viado. Porque tem muita gente assim. É, em temas assim, eu concordo com você também, porque o vereador também tem as limitações dele, né? Não dá pra ele fazer tudo, tudo que ele gostaria de fazer, porque tem as limitações em relação a ajudar, né? Agora, realmente, chega em época de eleição, todos eles... Todo mundo quer tirar foto com o viado. Todo mundo quer tirar foto com o viado, todo mundo quer falar, vó, não tem preconceito, quer ir na parada. Cuidado. Be careful. Cuidado. Danger. Cuidado. Não se venda. Não se venda. E eu também não aceito. Por isso que eu falei isso, de alguém chegar e falar assim, eu não vou votar naquele vereador, porque quando eu precisei dele, ele não me ajudou. Calma. Depende do que você precisou, e depende de como ele te tratou, ou te deu de resposta, para um não a esta ajuda. E por causa disso, ele é filho da mãe, ele não merece um voto. Não, você tem que conhecer a vida do candidato. O que ele faz, põe lá na internet, vai atrás, se informa, entendeu? O que ele já fez de bom pra sociedade, caráter, enfim, gente, é isso aí. E renovação, renovação total esse ano. Também queria agradecer, né, ao secretário da Cultura, Matheus Artori. Obrigada, Patrícia. Te amo de paixão, tá? Também. Para quem não gosta da gente, beijinho no ombro. Beijinho no ombro. Valeu! Para todas vocês, a faixa, a coroa, toda a premiação, é apenas um símbolo. Eu, como artista, acredito que a maior das nossas conquistas é algo que vem daqui, ó. O que a gente consegue ganhar e realizar todo dia por nós mesmos. Verdade. Queria dizer que o LGBT, ele não pode ser divisão. Temos que ser unidas, né, Amanda? Ele tem que ser a soma. Porque, assim, às vezes eu me pego pensando, a gente, às vezes, idolatra tanto a artista da mídia e, às vezes, às vezes, não sempre, a gente tem tantas estrelas, ó, perto da gente e a gente esquece de valorizar. Então, assim, gente, eu acredito muito que a gente respeitar e gostar e torcer pelo sucesso do outro, da outra, também é uma forma da gente ganhar as coisas na vida. Eu acho que a gente tem que torcer pelo nosso sucesso, pela nossa posição, pela nossa militância. Então, todas vocês já são vencedoras de estarem aqui. Quero parabenizar todas. Afinal, gente, ser viado é babado, né? Porque acordar pra dar a cara a tapa nessa sociedade é cruel. Mas mais palmas pras nossas candidatas! Um passo à frente, candidata. Daphne Moon. Um passo à frente, candidata. Sasha Knulls. Cadê a torcida da Sasha? Um passo à frente, candidata. Kimberly Fly. Essas três candidatas que eu chamei os nomes são as nossas finalistas. Ai. Deixa eu passar. Manas, vamos fazer uma coisa aqui. Independente se você ganhar ou perder, é o que você tem a falar. Eu quero agradecer muito a todos vocês, a equipe, todo mundo está voltado a nós, GLS, GLPT, TTDTTs, que crescem a cada dia mais, graças a Deus. E dizer que muito obrigado, é um honro poder mostrar o meu trabalho, não só o meu, mas mostrar que a arte drag, ela não está morrendo, ela está se crescendo. Muito obrigado. E você, Mona? só tenho a agradecer, só agradecer, eu tenho muito a irmã. Nossa, eu dou, eu agradeço a Brandão, principalmente, e a todos, né? Vamos lá? Vamos lá? E o terceiro lugar, somando 63 pontos, Daphne Moon! Palmas pra ela, gente, mais palmas! Quero gritar aí, confusão! As outras duas, vai ter que ser de uma vez só, né? pra não perder os os vex. Então, o segundo lugar, somando 65 pontos, e o primeiro lugar, somando 66 pontos, a nossa drag, lembrando que o segundo lugar é a drag revelação, e o primeiro lugar é a drag representante da parada, ok? Então, o nosso primeiro lugar, a vencedora do concurso drag mojiana é... quem é? Cadê a torcida da Sasha? Cadê a torcida da Kimberley? E a vencedora é Sasha! Sasha é a nossa drag! Representante da primeira parada, LGBT de Magi! E o segundo lugar, Kimberley Fly, como drag revelação! Eu só tenho a agradecer a todo mundo, minha mãe de santo, minha mãe, todas as pessoas que estão comigo, e todo o público, muito obrigado! e tudo bem. eu amei aquela caravana. Eu queria agradecer mais uma vez. Está aqui hoje, テizando a revelação. Eu gostaria de te oferecer para a faixa um ensaio fotográfico lá no meu estúdio. Além de um clipe, né, vou fazer um clipe bem sensual, com músicas, etc. E além de participar do meu programa também através de uma entrevista, né. E eu queria parabenizar todos vocês. Tenho muito orgulho de já ser eleita a rainha dos gays. E eu tenho... guarda a minha faixa com muito carinho. Só não trouxe porque ela está toda encardida. Enfim, parabéns para todos vocês. Tchau! 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 Tchau!